Até hoje eu posso descrever isso, que quando eu pego um pincel, me dá uma felicidade que se transforma em euforia. E aí vem a inspiração junto, então assim, é um processo meio que misturado, que faz eu me sentir artista. Meu nome é Antônia Turcato, sou artista plástica há mais de 20 anos. Meu começo não foi fácil, para estar aqui não foi fácil. Eu tive, no meu início de carreira, eu tive uma resistência muito grande dos meus pais, por eu ser artista. Eu trabalhava com meu pai em contabilidade e administração, sem nada a ver comigo. Fiquei trabalhando com ele há mais de 10 anos, até que chegou um momento que, diante de tantas brigas, eu tive que optar, fazer uma escolha, né? E a minha escolha, lógico, foi ser artista plástica. Então eu tomei uma atitude até que drástica. Aluguei minha primeira salinha e aí eu peguei a chave dessa salinha e fui para lá. Aí abri a porta, era o meu ateliê, né? Abri a porta, não tinha nada ainda, não tinha feito a mudança. Eu entrei, deitei e dormi a tarde toda nesse meu novo espaço, né? E quando eu acordei, eu acordei artista. Foi assim que eu me senti artista plástica. Veio essa plaquinha junto com um dos quadros. Aí pronto, aí eu pus em cima da minha mesa de desenho e falei, olha, calma.